Vento solar e estrelas do mar A terra azul da cor de seu vestido Vento solar e estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde e vento solar Você ainda quer morar comigo Vento solar e estrelas do mar Um girassol da cor de seu cabelo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido cor de maravilha lua Ainda moro nessa mesma rua Como vai você? Você é feliz? Ou será que é tarde demais? Ou será que é tarde demais? O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu cabelo E aí, ela entrou no olho e você deixou ele pra trás Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele Mas por que ela deixou a gente embora? Porque ela é muito sozinha e não quer ficar com ele Sei lá Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico